Bom, boa tarde a todas e todos, mais uma vez muito bem-vindos ao mais um encontro do Fórum Permanente sobre Genocídios e Crimes contra a Humanidade. Hoje o tema vai ser Negacionismos Históricos, Desafios Éticos e Epistemológicos. E o nosso professor convidado é o professor Marcos Napolitano, que é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, onde leciona História do Brasil Independente, autor dos livros 1964 História do Regime Militar Brasileiro, da editora Contexto, de 2014, e Coração Civil, A Vida Cultural Brasileira sobre o Regime Militar, da editora Intermeios, 2017. Para mediar, nós temos o prazer de apresentar o nosso colega de pesquisa do Centro de Pesquisas em Proteção Internacional de Minorias, o CEPIM, o professor de Direito Internacional e Direitos Humanos, em Introdução ao Direito do Curso, no curso das Relações Internacionais das Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, e mestrando em Direito Internacional e comparado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O nosso colega Carlos Eduardo de Castro e Silva Carreira. Então, eu saúdo aos nossos co-organizadores, o professor Arthur Roberto Capela de Anatásio, a professora Maria Luísa Tucci Carneiro e o professor Paulo Borba Casella, e passo a palavra, sem mais delongas, ao professor Marcos Napolitano, para ele poder começar com sua palestra. Muito obrigado e bom evento a todos. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Boa tarde. Tudo ok, né? Estão me ouvindo bem? Perfeito, muito obrigado. Ok. Bom, boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, agradecer muito o convite dos organizadores, e especialmente a minha colega, professora Maria Luísa. É um prazer estar aqui, é mais do que um prazer. Eu acho que, nesses tempos que vivemos, é quase que uma obrigação cívica a gente extrapolar a nossa área específica de pesquisa e conversar, sobretudo com profissionais de direito, que têm um papel social fundamental na ordem democrática e na superação das injustiças e crimes históricos, que muitas vezes são o objeto do negacionismo. Bom, eu, na verdade, quero apresentar para vocês aqui a perspectiva de um historiador que se viu um pouco obrigado a discutir o tema, a entrar no tema do negacionismo, muito em função, obviamente, do meu tema de pesquisa, que é o regime militar brasileiro, que é um dos temas que vem sendo o foco do negacionismo histórico. Lembrando que, obviamente, o negacionismo vai muito além desse tema e também, só para a gente ficar na história do Brasil, por exemplo, também vitima a verdade em torno da escravidão, dos genocídios indígenas e de outros temas sensíveis. O negacionismo não é um fenômeno brasileiro, mas, entre nós, até existia alguma discussão a respeito, mas, sem dúvida, sobretudo a partir de 2014, 2015, o tema do negacionismo ganhou espaço, muito por conta da ação de grupos negacionistas nas redes sociais, e, mais ultimamente, sobretudo a partir de 2018, os historiadores acabaram se vendo obrigados a sair dos seus redutos de pesquisa e discutirem o tema. É claro que muitos de nós já discutimos o tema do negacionismo dos grandes genocídios, do próprio trabalho da professora Maria Luíza, em relação não só ao negacionismo do holocausto judeu, mas também em relação aos armênios, mas eu acho que, nos últimos anos, o tema ganhou realmente relevância. Eu vou procurar apresentar aqui, em pouco mais de meia hora, 40 minutos, alguns conceitos fundamentais, e vou procurar, sobretudo, pensar o lugar epistemológico e ético da discussão do negacionismo na historiografia brasileira, até onde, obviamente, a minha experiência alcança. É claro que eu procuro acompanhar as discussões que vêm sendo feitas, e, de todo modo, é um tema que eu acho que ainda está em construção, no caso da historiografia brasileira. Acho que é um tema relativamente recente. Isso se explica por diversos motivos, que depois a gente pode até discutir no debate. Bom, primeiro, acho que quase sempre os negacionismos estão envolvidos com a revisão histórica acerca das responsabilidades políticas e criminais, obviamente, dos grandes genocídios e das grandes violências massivas ao longo da história. Então, quando falamos em negacionismo, acho que é um primeiro aspecto importante. Não é apenas um debate diletante sobre esse ou aquele aspecto do passado. Ele ganha relevância à medida em que procura, sobretudo, desviar a atenção, ocultar e justificar violências massivas e, tendo como caso limite dessas violências massivas, os genocídios. Genocídio, eu lembro, acho que nem precisaria explicar aqui para vocês, mas é um conceito que não é só histórico, ele é, sobretudo, jurídico. Ele faz parte do direito internacional desde o final dos anos 40 e se define como crimes contra populações inteiras por motivos raciais, por motivos de ordem religiosa, por motivos étnicos. Vale lembrar que, à época, houve um debate na ONU, vocês devem conhecer, sobre se os crimes oriundos da repressão política dos Estados, ou seja, os crimes em massa, por motivos ideológicos, deveriam fazer parte da definição de genocídio, mas houve todo um debate e esse tipo de violência de Estado acabou sendo, vamos dizer assim, estirpada daquele conceito inicial. Claro que, com o tempo, o próprio direito internacional incluiu a questão da violência de Estado contra o opositor político, ou seja, o crime, a violência de Estado por motivos ideológicos, e que acabou na prática se somando ao conceito central do genocídio. Via de regra, então, o negacionismo está ligado à ocultação, à justificativa, ou, enfim, a um desvio acerca da explicação destes crimes, destes processos de violência ao longo da história. Quase sempre, então, o negacionismo também é nomeado como tal porque ele nega consensos, consensos no caso historiográfico. Vale lembrar também que o negacionismo historiográfico pode ser pensado a partir da grande família do negacionismo científico como um todo, porque a história é um tipo de conhecimento objetivo, eu não vou entrar aqui na discussão que nunca tem fim, se a história é ciência ou não é ciência, mas ela é um conhecimento objetivo, é um conhecimento científico, vamos dizer assim, calcado em método, e que, apesar de todas as divergências naturais em qualquer processo de conhecimento científico, há alguns consensos entre historiadores, principalmente em torno de processos, vamos dizer assim, factuais. E o negacionismo, ele tem esse nome porque ele procura, sobretudo, ele vai de encontro a esses consensos básicos, a partir dos quais os historiadores interpretam de diversas maneiras os processos históricos. Então, é preciso que a gente tenha muita clareza de não entender negacionismo como simplesmente uma opinião divergente sobre um processo histórico. O negacionismo, ele é, negacionismo histórico, ele é a negação de um consenso que, por sua vez, se baseia em evidências sólidas, em provas, em documentação, e que permitem aos historiadores partirem de um núcleo factual para desenvolver suas interpretações, suas avaliações, e aí, obviamente, posições metodológicas e posições até políticas são bastante legítimas. Então, não tenhamos essa ilusão de que, como às vezes os negacionistas querem colocar, que o negacionismo é simplesmente pautado ou ele é qualificado como uma limitação do direito de uma opinião divergente na história. Acho que é preciso que a gente não caia nessa armadilha. O negacionismo, ele trabalha basicamente com ocultação de provas, com mentira, e não apenas com outras interpretações. As outras interpretações são muito bem-vindas sempre no debate historiográfico, mesmo quando elas tratam de temas sensíveis. A historiografia não foge ao debate em torno de temas sensíveis. Mesmo, se a gente for pensar, o tema que, enfim, consagrou a própria discussão sobre o negacionismo, que é o holocausto judeu, há muitas posições historiográficas legítimas, eu quero dizer com isso, calcadas em fontes, calcadas em métodos aceitos na comunidade científica e que, obviamente, às vezes, mobilizam paixões políticas deste ou daquele lado, mas que são aceitas no debate como tal. O que o debate historiográfico não aceita é a negação da evidência, sobretudo quando essa evidência está ligada a uma violência de Estado, a um crime massivo, a uma violência massiva ou a um genocídio. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que ter em mente. Separar negacionismo de divergência no processo de explicação histórica. Isso eu insisto muito porque tem sido uma tática negacionista reclamar o direito a uma opinião diferente sobre um processo, sobre um tema sensível. Então, não é isso que está em questão. Portanto, o negacionismo é a negação de um consenso e de evidências factuais sobre um processo específico da história e, notamente, um processo que envolve violência de Estado ou violência social massiva, de um grupo contra outro. tentando-se um pouquinho sintetizar esse conceito, a ideia do negacionismo é, portanto, a negação, a diluição ou o apagamento de responsabilidades políticas e jurídicas, obviamente, sobre processos históricos que envolvem violência massiva ou crimes coletivos. Acho que esse conceito é muito importante que a gente tenha muito em mente. muitas vezes o termo negacionismo aparece colado a um outro termo que é muito caro aos historiadores, que é o revisionismo. E até alguns colegas mesmo, mais rigorosos, vamos dizer assim, mais estritos nas suas opiniões, eles entendem que o revisionismo é a porta aberta para o negacionismo. Ele abre a porta para o negacionismo. Quando você desenvolve uma opinião revisionista sobre um tema, sobretudo um tema sensível, ditaduras, guerras, genocídios, você está abrindo uma porta para o negacionismo histórico. Ora, mas isso é mais complicado porque muitas vezes o revisionismo, muitas vezes não, o revisionismo faz parte do trabalho historiográfico. A história, basicamente, é um campo de conhecimento necessariamente revisionista. A cada época surgem novas fontes, novos problemas, novas questões, novas perguntas. E, portanto, tudo aquilo que se acumulou do passado, muitas vezes, é revisado. As principais teses, os paradigmas explicativos. Por quê? Porque muitas vezes esses paradigmas, essas teses consagradas, não tiveram acesso a fontes ou partiram de questões de uma época que são diferentes da nossa época. Então, isso é absolutamente, na minha opinião, absolutamente legítimo. Não dá para entender que todo o revisionismo, ou se a gente quiser não usar o termo, toda a revisão historiográfica é uma porta aberta ao negacionismo histórico. Obviamente, podem haver apropriações diversas. Quando qualquer historiador escreve um livro, ou publica um artigo, ou dá uma opinião na mídia, ele pode ser apropriado de diversas maneiras, por diversos grupos sociais. De maneira mais ou menos coerente com o que ele diz, ou não. Isso já é difícil, por mais que a gente tome cuidado quando emite uma opinião, muitas vezes as apropriações são diversas. No entanto, a questão do revisionismo é fundamental para o avanço do conhecimento histórico. E eu repito, qual é a linha de fronteira entre o revisionismo e o negacionismo? O revisionismo histórico mantém o respeito ao método de pesquisa historiográfica, ou pelo menos a base metodológica da historiografia, que é trabalhar a partir de fontes primárias, contrapor fontes diversas, e estabelecer uma argumentação racional, objetiva, a partir destas fontes. Quer dizer, para que um trabalho seja aceito como um trabalho historiográfico, ainda que polêmico, ainda que revisionista, se quisermos usar o termo, ele deve respeitar essas regras básicas do conhecimento historiográfico. Trabalhar com fontes primárias, fazer uma análise de fontes, contrapor várias fontes acerca de um mesmo tema, e incorporar o debate acadêmico pregresso. E, obviamente, também incorporar conceitos e categorias de análise. Então, eu separaria, eu não entendo que o todo e qualquer revisionismo historiográfico é uma porta aberta para o negacionismo. No entanto, acho que há um tipo de revisionismo que é uma porta aberta para o negacionismo, sim. E eu costumo chamar, tenho chamado nos meus textos, de revisionismo ideológico. Ou seja, um tipo de revisionismo que olha para um tema histórico e se posiciona ideologicamente diante desse tema e das suas explicações consagradas e se apropria de um argumento, de um estilo, vamos dizer assim, historiográfico, mas já sabendo qual será a conclusão da argumentação. Então, é claro que a linha é muito tênue, às vezes, entre os dois. Mas, o que eu chamo de revisionismo ideológico, ele, mesmo se apropriando de uma argumentação em estilo historiográfico, mesmo trabalhando com fontes primárias, eventualmente, acaba muito mais limitado por intenções, por uma tese que já está construída e que, na verdade, as fontes se adequam àquilo que vai ser dito. E também, os diálogos historiográficos são bastante seletivos, já em função do que vai ser dito, do que vai ser comprovado, entre aspas, em relação ao tema polêmico. Repito, a linha é tênue, não é fácil identificar o que é um revisionismo ideológico, o que é um revisionismo historiográfico, muitas vezes. Historiográfico no sentido mais acadêmico do termo. E também, isso pode gerar uma falsa ideia de que eu estou defendendo a neutralidade do historiador, absolutamente. Não existe historiador neutro. Todos nós somos cidadãos, e há muito tempo a historiografia já se livrou do mito da neutralidade nos seus debates internos. Mas qual seria o cuidado que o historiador tem que ter para simplesmente não recair em um revisionismo ideológico? Ele tem que deixar claro, primeiro, qual é a sua posição ideológica, o seu lugar de fala, a sua perspectiva política. Acho que isso é muito importante como, vamos dizer assim, honestidade intelectual no trabalho historiográfico. Então, é como começar um trabalho dizendo, eu começo daqui, eu tenho essa perspectiva, eu coloco essa pergunta. E, obviamente, as perguntas colocadas, a problemática colocada, muitas vezes tem uma motivação ideológica, a partir de uma posição que o historiador ocupa na sociedade, a partir de uma vertente política com a qual ele se identifica. eu não vejo isso como um problema, desde que isso seja explicitado no trabalho historiográfico, no livro, no artigo, enfim, na palestra, ou quando instado. E um outro dado muito importante é que, vamos dizer assim, a perspectiva ideológica ou política se limite às perguntas colocadas, ao objeto proposto, a perspectiva pela qual se olha um determinado tema, um determinado ator social. A partir daí, o historiador tem que respeitar o método. O que eu chamei do método? Trabalho com fontes primárias, cotejo entre as fontes, argumentação objetiva, análise das fontes para além do seu valor de face, que é muito comum, muitos trabalhos que se dizem historiográficos não ultrapassarem o valor de face das fontes, como costumamos dizer na área. E, enfim, dialogar com uma historiografia pregressa. Isso é muito importante. A gente não faz um trabalho a partir do nada. A gente faz um trabalho dentro de uma comunidade sistêmica, dentro de uma comunidade científica. Então, eu não defendo absolutamente que o historiador seja neutro para evitar qualquer tipo de... para supostamente evitar um revisionismo. Ele pode ser um historiador polêmico, ele pode ser um historiador que parta de uma perspectiva ideológica ou política, mas ele tem que buscar, ao longo da sua análise e na exposição do seu trabalho, algum decoro, objetividade e fundamentação científica, a fundamentação documental. Esse é um dado muito importante. Por quê? Porque, geralmente, o revisionismo ideológico e o negacionismo, eles não fazem, eles não respeitam esse, o que eu chamaria de uma metametodologia histórica, que é exatamente esse cuidado com a fonte, com o cotejo, com a historiografia pregressa. Normalmente, as análises são adjetivadas, a análise das fontes é bastante superficial, a crítica ao historiador com o qual ele não... com o livro, o autor com o qual ele não concorda, geralmente, também é adjetivada, né? Bom e mal, né? Então, esse é um estilo que a gente normalmente percebe nesses revisionismos de natureza mais ideológica ou mesmo no negacionismo. Então, eu queria deixar bem claro isso. Eu entendo que há o revisionismo ideológico, que é uma porta aberta para o negacionismo, mas ele não deve ser confundido com todo e qualquer revisionismo historiográfico e, tampouco, com neutralidade no trabalho do historiador. O historiador não precisa ser neutro para ser um bom historiador. Há historiadores, inclusive, mais à direita, mais à esquerda, que são historiadores. Visivelmente, a gente percebe, lendo o trabalho, que é um trabalho mais à direita ou mais à esquerda e nem por isso deixam de ser grandes historiadores. Então, isso que eu queria trazer para vocês. Normalmente, então, de todo modo, quando o historiador, mesmo o historiador que se propõe a fazer um revisionismo historiográfico consistente, consequente, ele, obviamente, vai esbarrar em questões muito sensíveis quando trabalha com violência de Estado, com crimes massivos, com genocídios. Ele vai, normalmente, em muitos casos, entrar em conflito com a memória social sobre um tema, com a memória da vítima, o que é pior. Então, há uma linha, vamos dizer assim, uma corda bamba, do ponto de vista ético, muito complicada, porque é fácil a gente cair de um lado para o outro e, obviamente, abrir espaço, por exemplo, para que a vítima seja desacreditada no seu relato histórico. Então, esse é um problema de quem trabalha com ditadura, ou mesmo com holocausto, enfim, vários trabalhos sérios, importantes, normalmente se equilibram nesse cuidado ao fazer a crítica historiográfica e, ao mesmo tempo, respeitar a memória da vítima. A vítima, quando traz um depoimento sobre um genocídio, sobre um processo de violência, ela traz, obviamente, uma perspectiva subjetiva, mas que, em muitos casos, é o único acesso à verdade histórica. Se a gente pensar nos campos de concentração, na vítima, por exemplo, das torturas, em regimes autoritários. Ela traz uma perspectiva subjetiva? É verdade. Mas o seu testemunho é, muitas vezes, a única fonte. Então, quando a gente traz o testemunho da vítima como a fonte para uma determinada verdade histórica, normalmente, antes de ser estabelecida, essa verdade foi... Esses testemunhos foram confrontados com outros documentos, eles foram confrontados entre si, ao contrário do que os negacionistas dizem, que é uma pura invenção, um puro delírio de meia dúzia de pessoas que, por motivos políticos, querem desgastar esse ou aquele governo, ou esta ou aquela ideologia. Então, esse é um ponto importante, mas, de todo modo, o trabalho historiográfico com esse tipo de fonte, ele esbarra numa tensão entre a narrativa historiográfica e a narrativa da vítima, muitas vezes. Porque o historiador não é apenas aquele que vai chancelar a narrativa de uma vítima. A narrativa da vítima, para ele, é uma fonte. Então, esse é um dilema que é, eu diria, epistemológico e, ao mesmo tempo, ético. E que envolve um fundamento do trabalho historiográfico quando a gente trabalha com ditaduras, com violências de Estado ou com genocídios. Obviamente, o historiador também... Há uma questão epistemológica muito interessante envolvida nesse processo, que é o fato do historiador trabalhar, quando trabalha com esse tema, sobretudo o tema do genocídio, ou da violência de Estado, que envolve a violência extrema, por exemplo, a tortura, a tortura sistêmica. Normalmente, ele trabalha... Ele entra num campo de conhecimento que, muitas vezes, é pautado pelo discurso jurídico, pela ciência jurídica e pela psicanálise. Eu diria que história, psicanálise e direito compartilham um saber nesse campo. Boa parte da literatura, por exemplo, sobre a violência passa pela questão do trauma, do testemunho, e é uma literatura pautada na discussão psicanalítica, posto que o trauma é um elemento, é uma categoria fundamental e que, se não superada, impede o testemunho, porque todos sabem que o trauma está ligado ao choque, à impossibilidade narrativa, à destruição do sujeito, que não consegue lembrar. Então, em muitos casos, o processo histórico passa pela superação do trauma. E eu até fiz um artigo recentemente que eu também acho que o tabu deve ser levado em conta. Outra categoria freudiana que, muitas vezes, nós não levamos em conta quando trabalhamos com as violências de Estado, porque, muitas vezes, o pacto de silêncio dos perpetradores é muito mais fruto do tabu do que do trauma. De todo modo, psicanálise, direito e história experimentam perspectivas éticas, epistemológicas e científicas e metodológicas diferentes, mas que eu acho que se integram, ou se, vamos dizer assim, se tensionam, num certo sentido, mas também se integram no conhecimento, na análise dos genocídios históricos, genocídios, enfim, ao longo da história. E a narrativa historiográfica, obviamente, tem uma especificidade. O historiador não é, vamos dizer assim, ele não vai julgar responsabilidades criminais, ele não vai ser um psicanalista que vai ajudar a superar o trauma da vítima, ele pode até se apropriar desses outros discursos e saberes, mas ele, sobretudo, é aquele que vai tentar explicar como foi possível uma sociedade chegar naquele ponto de violência, como foi possível ocorrer um genocídio, quem perpetrou, por quê, quais os grupos que apoiaram, mesmo não sendo diretamente perpetradores, quais os ódios sociais que se acumularam ao longo do tempo, quais os preconceitos, quais os saberes que concorreram para aquilo, porque é fácil qualificar um genocídio como fruto da maldade humana, da loucura, ou de ideologias extremas, mas, por exemplo, se a gente olha para o holocausto, por exemplo, judeu na Segunda Guerra, para Schoar, nós vamos ver que ele, em grande parte, muito do que foi feito era chancelado pelo discurso médico da época, por uma vertente do discurso médico, que era eugenia, e eugenia é essa seita nas melhores instituições do mundo, por pessoas reconhecidas na área, então, eu diria que o historiador ajuda também a compreender e a fazer autocrítica, muitas vezes, do próprio campo científico, que, direta ou indiretamente, muitas vezes, sustenta violências de Estado. Então, eu diria que a narrativa historiográfica, nesse processo, tem uma especificidade, e ela não é, portanto, uma mera chancela do testemunho, ela não é, embora trabalhe intimamente, muitas vezes, com as vítimas e com os testemunhos, ela não é, uma análise da responsabilidade criminal, que eu acho que aí cabe, obviamente, aos profissionais de direito, e ela tampouco é um trabalho de perlaboração psicanalítica, como se diz, mas ela acaba dialogando com essas vertentes. Eu diria que a questão mais difícil para o historiador que trabalha com o tema, tortura, genocídio, violências massivas, é o lugar da vítima na sua pesquisa. Em grande parte, em grande parte, a vítima é, o testemunho da vítima, obviamente, é a ponte para o conhecimento histórico, mas, para tal, ele precisa ter uma escuta social. E o historiador faz parte dessa escuta. E, de todo modo, como trabalhar com esses testemunhos é um grande dilema, sempre. Principalmente, quando os testemunhos de violência, ou os processos de violência são de tal magnitude que eles ofuscam outros aspectos historiográficos que são fundamentais para se conhecer, por exemplo, um regime autoritário ou um processo de conflito militar. Então, esse é um ponto importante. E, finalmente, acho que hoje, já me encaminhando aqui para o final dessa primeira parte da conversa, eu acho que, muitas vezes, o historiador hoje se vê diante do oposto do negacionismo, que é, eu diria, um afirmacionismo. Muitas vezes, o afirmacionismo histórico que alguns críticos igualam ao negacionismo, porque, supostamente, inventam processos históricos que não existem de fato ou que não são relevantes, eu, da minha parte, acho que não deve ser confundido. O que eu estou chamando de afirmacionismo? São, muitas vezes, pesquisas militantes que buscam, por exemplo, dar visibilidade aos afrodescendentes, às mulheres, às minorias em geral. E que, muitas vezes, vão fazer análises excessivamente subjetivas ou simplesmente reiterando lugares de fala da militância desses grupos. Mas isso, na minha opinião, não tem nada a ver com o negacionismo. Por quê? Porque o afirmacionismo, em que pese, às vezes, exageros militantes por parte dos historiadores envolvidos nessas causas, ele dá a ver na história. Ele permite a visibilidade de grupos sociais que foram apagados nas relações de poder ou nos processos de opressão ou nas violências de Estado. Portanto, bem ou mal, e isso, em grande parte, explica talvez esse discurso militante, muitas vezes, como era no passado a questão do movimento operário, mas ele permite ver grupos tão ditos subalternos ou oprimidos. E ele, portanto, cria um campo historiográfico que, eventualmente, pode ser futuramente corrigido, matizado, relativizado, ampliado com outras fontes, com outras perspectivas. O negacionismo, não. O negacionismo, ele quer produzir invisibilidade. Ele trabalha com a mentira. Então, eu deixo bem claro que também é uma outra fronteira importante da gente traçar para não ter um debate confuso na sociedade, como muitas vezes a gente vê em alguns órgãos de mídia. A nossa verdade não pode, mas a de vocês pode. É comum ouvirmos isso em muitas falas, que claramente se inclinam para o negacionismo ou para esse revisionismo ideológico que eu falei. Então, é isso. eu acho que eu só queria trabalhar com esses conceitos, com os dilemas do historiador, trabalhar com esses temas. E eu acho que o mais importante agora é a gente começar o debate e ir para as questões para poder aprofundar aspectos que, eventualmente, ficaram mais obscuros ou confusos. Obrigado. Todo mundo. Muito obrigado, professor Marcos Napolitano. Aproveito e inserido para dar a minha boa tarde, quase boa noite a todas e a todos. Uma grande felicidade, uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Professor, eu agradeço muito as suas falas e eu acho que, nesse contexto que nós vivemos, de um talvez retorno à era dos extremos em termos de Hobsbawm, é bem oportuno nós pensarmos limites técnicos e teóricos entre o que é justificável e o que não seria justificável do ponto de vista histórico em relação ao olhar ao passado. Nesse sentido, nós temos algumas perguntas aqui que foram trazidas que eu tentei juntar em dois eixos, basicamente. Eu vou começar por um eixo que é um pouco mais restrito, portanto, talvez, seja mais pontual, que seria uma comparação entre linhas historiográficas, talvez, como o professor Paulo Barbacazella menciona, que nos pergunta como explicar o negacionismo do genocídio armênio por autores norte-americanos de linha realista. E veja, negacionismo turco é odioso, mas se consegue enxergar os motivos, não é? Então, como os americanos ou de onde os americanos partem para chegar a uma outra versão. respondo agora ou vai juntar algum bloco de questões? Acho que é mais fácil responder, porque nós temos um outro bloco que já muda um pouquinho de eixo, lidando com a intersecção maior entre direito e a historiografia e o revisionismo. Bom, talvez a pessoa mais indicada responda essa pergunta, a professora Maria Luíza, porque ela tem um livro sobre o genocídio armênio, e talvez muito mais capacitada do que eu. Eu acho que a questão do genocídio armênio é central no século XX e ela, eu diria, do ponto de vista historiográfico, ela sempre foi explicada como um crime de guerra, ao contrário do holocausto judeu, que nunca se sustentou como tal. A maior parte das vítimas sequer era inimiga política do nazismo, quer dizer, o nazismo era inimigo das pessoas, muitas vezes não, então, e por outro lado, vale lembrar que Hitler, pelo menos é atribuída essa frase a ele, quando confrontado com a questão do crime do holocausto, ele falou, mas quem se lembra do genocídio armênio? Então, quer dizer, é interessante esse aspecto, como o genocídio armênio tinha sido assimilado pela memória, aquela memória pelo menos até os anos 30, 40, quer dizer, ele tinha sido importante para os armênios, e é uma questão, é uma questão até hoje, não resolvida, em grande parte, eu diria, eu não posso fazer uma análise historiográfica mais acurada, porque obviamente eu teria que ver esses autores, mas até onde eu conheço o debate, há um eixo explicativo que diz, é um crime de guerra, o governo turco diz isso oficialmente, foi uma questão ligada a uma estratégia de guerra, de remoção de população, não havia uma intencionalidade, então, muitos autores, eu diria que corroboram essa visão, num certo sentido, e é claro que que há uma pressão que vem das vítimas, que diz não, foi um genocídio programado, então acho que esse é o eixo do debate, e no caso específico dos armênios, há esse fator complicador que é as gestões do Império Russo em trazer aquelas populações para o lado, para o outro lado da guerra, que é o argumento que o governo turco usa até hoje, para remover aquela população e promover o genocídio. Então, eu diria que no caso do genocídio armênio tem essas controvérsias, eu acho que, na minha opinião, é inquestionável que foi um genocídio, agora, ele tangencia o limite entre o genocídio programado, o crime contra a humanidade e o crime de guerra, que, sobretudo, vocês do direito sabem que são figuras jurídicas muito específicas, mas eu acho que, no caso do genocídio armênio, me parece que ele atravessa essas três figuras. No caso do Holocausto, do genocídio judeu, vamos dizer assim, ele adquiriu outras proporções por vários motivos. primeiro que ele se tornou um paradigma de memória. Isso é uma coisa que não aconteceu com o genocídio armênio. Por que eu digo um paradigma de memória? A partir do final da Segunda Guerra, ele orientou uma nova memória de como se deve lembrar conflitos e como se deve lembrar crimes de massa. É o que os autores chamam da era das vítimas. Por que muitos dizem, por que os genocídios do passado não tiveram esse peso? Foram menores? As pessoas valiam menos? Não. Mas é porque eles não mudaram o paradigma de memória sobre conflitos. O Holocausto, sim. É um paradigma de memória. A vítima passa a ter uma centralidade. Até então, mesmo até a Primeira Guerra Mundial, a vítima era vítima. Ponto. Ela se diluía nas glórias da guerra, nas glórias nacionais, ela sempre alguém explicava, olha, a vítima é do outro lado, mas ele me atacou primeiro. Então, havia uma aceitação maior das narrativas dos vencedores. A partir da Segunda Guerra, não. Então, esse é um ponto fundamental que eu acho que não temos por várias questões, eu acho. Pela influência da intelectualidade, pelo lugar que as narrativas das vítimas do Holocausto judeu tiveram na Constituição do pós-guerra, pela própria ação do direito internacional, muito mais vigoroso. Então, eu diria que essa é uma diferença importante. E, do ponto de vista historiográfico, me parece que é menos, não dá para você qualificar, por exemplo, o judeu de um inimigo, um aliado do inimigo da Alemanha. Isso não é absolutamente sustentável no contexto do Segundo Guerra Mundial, se muitos lutariam pela Alemanha se pudessem. Não tenho dúvida. Se sentiam alemães, se sentiam. Então, a questão é que o nazismo era inimigo deles. O nazismo era... Agora, eu acho que há também, e isso eu diria que é o elemento mais difícil para o historiador trabalhar com esse tema, que é a questão da comparação. Porque há toda uma literatura, por exemplo, que diz, olha, o holocausto está incomparável, não compare com outros genocídios. Há uma série de argumentos fortes nesse sentido, não é porque o judeu vale mais do que o armênio, não é isso? Mas há argumentos que dizem, não, é incomparável, o processo é incomparável, a magnitude, o planejamento. Ok. Mas, muito desse genocídio que os nazistas fizeram na Segunda Guerra, não apenas em relação aos judeus, mas a gente tem que lembrar também dos grandes massacres no leste europeu contra os eslavos. E é impressionante isso, quando no My Camp, na minha luta, Ritter chega a dizer, olha, as nações, elas se fazem por genocídios. E o genocídio colonial era um recurso dos europeus. E de países que eram referência para a democracia, para a civilização, a Bélgica, por exemplo, no Congo, como não qualificar o que aconteceu no Congo como genocídio. Como não qualificar o que aconteceu nos Estados Unidos ou na Argentina ou mesmo no Brasil como genocídio indígena dos povos originários. Então, eu diria que a ruptura de consciência causada pelo Holocausto vai exigir um redimensionamento de todos esses eventos anteriores. Inclusive, aí sim, uma perspectiva do próprio genocídio armênio, que ganha uma centralidade como genocídio a partir daí. Deixa de ser uma questão para os armênios, passa a ser uma questão para a humanidade. não sei se está claro isso. Agora, do ponto de vista da análise historiográfica escrito senso, eu acho que realmente tem diferenças. Tem diferenças aí, porque é isso, nem genocídio tem motivos diferentes, tem causas diferentes. Se o crime é igual, vamos dizer assim, os processos históricos são diferentes. E eu acho que a gente tem como historiadores que trabalhar esse processo histórico. Não também tem um discurso genérico para explicar todos os genocídios. o que não significa diminuir o crime. Tem que ficar claro. Perfeitamente. Muito obrigado, professor. E até se eu pudesse talvez trazer um elemento em relação à pergunta do professor Paulo, eu suponho, e aí é claro, o Arthur é a pessoa mais qualificada, o professor Paulo também, que há elementos políticos e geostratégicos de defesa e segurança muito importantes envolvidos. nesta postura dos Estados Unidos, ou melhor dizendo, dos historiadores estadunidenses, mas que vamos lembrar, não é? Estar a favor de armênios, armênia, ou lutando contra o sumiço histórico do genocídio armênio é estar contra a Turquia atual, que não só controla estreito de Bósforo e da Danelos, de certa forma, então, a saída russa para o Mediterrâneo, como também controla, através dos seus parceiros, Azerbaijão próximo, que atualmente está, inclusive, em guerra com a Armênia, entre outros, principais vias de trânsito dos oleodutos e gasodutos que abastecem Europa, enfim. Então, acho que também há esse elemento, afinal, suponho, como eu concordo muito com o que o senhor disse, e no direito também creio ser bem tranquilo isso, essa questão da neutralidade metodológica é absolutamente inviável, neutralidade é bom de coco, né? Com certeza, historiadores vão criar ou trabalhar em versões que são mais ou menos interessantes para mais ou menos aqueles que os financiam de alguma maneira ou os apoiam de alguma maneira. Desculpa, eu queria complementar também, desculpa, você terminou? Tenho à vontade, professor. Eu queria só complementar um dado importante, no momento que se cria também essa memória, a Turquia moderna e a Turquia do pós-guerra membro da OTAN, ela, obviamente, na época da Guerra Fria já, ela é um país estratégico, e, portanto, você construir, pegando carona na sua questão, que é importante, você construir uma memória que vai deslegitimar um governo aliado é muito complicado, né? Vamos lá. Por outro, no caso da Segunda Guerra, o Holocausto, ele serviu para a reconstrução das duas Alemanhas, né? Então, ambos, além, obviamente, do crime em si, as narrativas também tem, do ponto de vista geopolítico, elas também foram alimentadas pelos dois lados. É claro que o lado oriental, o lado comunista, diz o seguinte, olha, não fomos nós, fomos fascistas, e nós não temos nada a ver com os fascistas, porque nós somos comunistas, nós também fomos vítimas, né? Essa é a narrativa da Alemanha oriental. Na Alemanha ocidental, a chamada desnazificação foi fundamental para a Alemanha democrática, enfim, na perspectiva liberal. é claro que é uma desnazificação, a memória na Alemanha ocidental é muito específica, tem um primeiro momento ali em torno do julgamento Nuremberg, que é a punição da alta cúpula, mas a Alemanha vai demorar quase mais de 15 anos para efetivamente julgar os guardas, por exemplo, os guardas de Auschwitz, famoso processo de 1965, né? E nesse momento é que há uma reconstrução da memória. Então, o que impede é o silêncio. Também tem isso, que é interessante, né? Por isso que eu falei da questão do tabu, além do trauma. Ambos produzem silêncio, só que numa perspectiva diferente. Desculpe, só queria complementar a sua questão aqui, que é muito importante. Imagina, eu agradeço profundamente e eu trago, porque eu acho que também tem bastante a ver com este momento de debate, o comentário, a pergunta do professor Arthur Capela, porque também está centrado aí na questão do cientificismo e do revisionismo e como nós poderíamos lidar com isso. Que o professor pergunta como nós poderíamos, né? Considerando exatamente essa situação de neutralidade e não neutralidade e que isso está muito embasado nos métodos científicos, ou seja, na ciência, como nós poderíamos trazer para intelectuais de outras áreas, né? Além da opinião pública, que os métodos são relevantes para que nós evitemos discursos negacionistas ou revisões ideológicas. E eu acho importantíssimo porque nós estamos no momento em que nós estamos retornando a um cientificismo quase que assustador. Eu sou professor nas relações internacionais, assim como o professor Arthur, enfim, de tempos em tempos eu retomo que a terra não é plana, que faz bem para a galera de relações internacionais lembrar disso, enfim, porque a coisa realmente não está fácil para ninguém. Eu acho que a estratégia tem que se dar em vários planos. Acho que tem um debate que é acadêmico, portanto, o argumento é um. E há autores que se querem sofisticados, que fazem, inclusive, obras volumosas, que querem entrar no debate acadêmico. E muitas vezes são autores negacionistas. Ou seja, querem ser reconhecidos como cientistas, vamos dizer assim, como eu acho que essa é uma questão. Isso eu acho que tem que ser uma análise rigorosa. Eu repito, eu não vejo problema nenhum na polêmica, mas a gente tem que fazer uma análise importante, sobretudo, essa estratégia negacionista de querer ser validado em termos de conhecimento acadêmico, científico. Isso eu acho que é um tipo de debate. O outro tipo é a divulgação científica. Outra vertente é a divulgação. ou seja, é levar para o público leitor, para o público que vê internet, que vê programas audiovisuais na internet ou nas televisões, nas emissoras convencionais, ou que lê jornal, de uma maneira clara e simples, embora não simplória, do que é produzir conhecimento histórico, do que é produzir conhecimento jurídico. acho que falta isso. Na área de história, acho que na área de direito está mais avançada nesse sentido, a área de história ficou fechada sobre si há muitos anos. Nós sempre fomos mais treinados para fazer teses, que cinco, seis pessoas vão ler, apresentar num congresso, que 15 pessoas vão ouvir, e é essa a vida. Toca a vida. E hoje não dá mais para ser assim, só que o que acontece, principalmente na minha geração, foi pego um pouco de surpresa, porque nós não nos preparamos para a divulgação de boa qualidade. As universidades mesmo não têm muita estrutura para isso, diferente das universidades anglo-americanas, por exemplo. Então, esse é um outro desafio, é o segundo desafio. E o terceiro é chegar efetivamente nessa opinião pública extremamente sectária e que praticamente só lê o WhatsApp, para dizer bem. É completamente diferente. Milhões de pessoas têm como única fonte de informação, não é televisão, é o WhatsApp. O WhatsApp é um território absolutamente incontrolável da internet. E eu diria que é onde esses grupos são disputados por grupos políticos que sabem muito bem fazer a coisa e utilizam, sobretudo, grupos de extrema direita, que hoje saiu na frente nesse uso, eu diria, das redes sociais, e que conseguem espalhar barbaridades, mentiras, enfim. Então, são três níveis de ação que são, deveriam ser coordenados, mas são coisas diferentes. Eu acho que, inclusive, às vezes, a gente confunde um pouco. A gente tem uma linguagem muito complicada para fazer divulgação ou para atingir o público que está, às vezes, realmente bombardeado por mentiras. Esse é outro tipo de estratégia, eu nem tenho clareza qual, muitas vezes, mas é outro discurso, outro tipo de estratégia. Eu acho que os jovens, inclusive, os mais jovens, graduandos e pós-graduandos, têm muito mais ferramentas para esse tipo de coisa, estão muito preocupados com isso, estão tentando fazer as coisas. Eu diria que, então, são três estratégias diferentes. e acho que confundi-las só piora, só piora. Então, assim, como fazer um bom livro historiográfico acessível, que seja historiográfico, que atinja um tipo de leitor? Como fazer divulgação e como chegar, como problematizar esses grupos sectários que fazem propaganda enganosa, mentirosa? São três coisas diferentes. Eu negacionizo e pode estar nas três, mas são coisas diferentes. Professor Marcos, eu só queria completar e lembrar, talvez, um quarto item na sua fala, e que eu vivenciei muito bem isso, que é o silêncio imposto por aqueles arquivos fechados, arquivos que foram considerados durante séculos como arquivos secretos, que foi o caso do arquivo DOPS, o arquivo do Itamaraty, e quando esses arquivos foram abertos nos anos, a partir de 84, para um público restrito e depois, nos anos 90, já para os historiadores e pesquisadores em geral, eu me recordo muito bem que muitos tabus, vamos dizer assim, e muitos heróis construídos, caíram por terra, porque nós passamos a ter nomes não só dos perpetradores, vamos dizer assim, mas também identificando aqueles, no caso aqui, pensando na política brasileira, que se tornaram, entre aspas, colaboracionistas, não é, dos nazistas, não só apoiando o discurso, mas como apoiando também ações genocidas, como é o caso do Brasil, e eu reafirmo isso nas minhas obras, e como que o historiador que assume essa responsabilidade, não é, de trazer fontes inéditas, fazer essa denúncia, não é, de um, vamos dizer, de atos genocidas, como que ele acaba ficando no meio da fogueira, quer dizer, a gente tem que saber como enfrentar, não é, você deve se recordar, e eu estou vendo aqui que o Abraão Goldstein também da BNAI BRIT está presente, quando nós denunciamos naquela época o envolvimento do Brasil com os, vamos dizer assim, ao negar os vistos, não é, para os refugiados e para os judeus, e colocamos pela primeira vez as circulares secretas, caiu o mundo, vamos dizer assim, em termos de tabus e silêncios e mentiras que eram colocadas, não é, então o historiador, eu acho que, como você colocou muito bem, ele tem que ter muito firme, não é, as suas fontes, até mesmo para quebrar esses tabus onde o ideológico tem uma força muito grande, não é, aqueles que construíram os mitos e divulgaram essas mentiras, não é, eles vão procurar até mesmo criar uma imagem falsa desse historiador, que foi, eu vivi muito bem esse caso, tentando mostrar que ele mente, que ele manipula fontes, então, ainda hoje, nós vivenciamos essa questão não só dos silêncios, mas dos tabus, não é, nós temos aí muitos falsos heróis, não é, pela extrema-direita, principalmente, a gente tem acompanhado isso, e como que esse revisionismo histórico que nós, os historiadores, fazemos, ele acaba entrando em confronto com esse revisionismo ideológico, né, onde os perpetradores, vamos dizer, vão lançar a mão de calúnias contra aquele historiador, então, você tem que estar com o pé muito firme nas suas fontes, eu sempre enfatizo isso para os alunos, né, os nossos estudantes de história, que você tem que fazer uma história, mas para ajudar a mudar essa história, como você diz, para um avanço, né, e tentar colocar essas questões exatamente nesse sentido de respeitar o método, estar apoiado, né, nas fontes, e cotejar essas fontes, e como eu tenho trabalhado ultimamente com os testemunhos, com uma equipe grande, nós sempre temos essa preocupação, né, de cotejar o testemunho de um sobrevivente ou de um refugiado com aquelas versões da história, até para ver mesmo até que ponto aquilo se confirma e qual a extensão da verdade. Então, é um trabalho difícil, né, para você sustentar, vamos dizer, por quê? Porque a ocultação das provas por parte de arquivos que ficaram fechados durante anos, acabaram contribuindo para dar força àquele negacionista, seja do Holocausto ou seja do genocídio armênio, né, e o caso, aproveitando do genocídio armênio, eu não sou uma especialista em genocídio armênio, sim, o professor Paulo aqui que nos acompanha, mas eu quero lembrar que o genocídio armênio, ele exatamente foi o protótipo do genocídio moderno, quer dizer, a partir dele é que nós temos uma matriz depois reafirmada pelo Holocausto, até para pensar os demais genocídios, né, na EDUSP deve sair, eu creio que no começo do ano que vem, o livro dos 95 anos do genocídio armênio, onde o título é exatamente esse, genocídio armênio, protótipo do genocídio moderno, né, então acho que uma contribuição é importante, então parabéns pelas suas colocações muito claras, e acho que o pessoal do direito que está aqui nos ouvindo pode contribuir muito bem nesse cruzamento, vamos dizer assim, não só de informações, mas também de reafirmação dessas verdades históricas que tanto a gente busca, né, meus parabéns, muito obrigada pela tua participação aqui. Obrigado, Maria Luísa, bom, claro, eu concordo plenamente com você, acho que a questão das fontes e do fechamento das fontes dos arquivos é central, quer dizer, você só pode ter efetivamente um conhecimento histórico se tiver arquivos organizados e acessíveis, inclusive o princípio ético central do historiador é que as suas fontes são públicas, daí é sempre uma certa fonte de tensão às vezes quando jornalistas escrevem sobre história, embora haja excelentes jornalistas que falam sobre história, não tem nenhum problema corporativo em relação a isso, mas às vezes é aquela coisa, a fonte é minha, eu ouvi, alguém disse, e às vezes isso é mal cotejado, o historiador precisa, as fontes têm que estar públicas, ou seja, um outro historiador pode pegar as mesmas fontes e ter outras conclusões, é a essência do trabalho historiográfico, ou matizar as conclusões daquele outro historiador, ou concordar, e aí eu acho que o trabalho da professora Mariluísa é fundamental porque é isso, ela traz, sobretudo, em relação a Era Vargas, talvez, sobretudo, elementos que a memória social de esquerda, mesmo na direita, eu diria, apagou, então o trabalho dela, à luz dessas fontes, vai mostrar uma ação política do governo que ficou por muito tempo enterrada na memória, agora isso é possível a partir da questão dos arquivos, por exemplo, no caso da ditadura brasileira, sempre esbarramos na discussão, a tortura foi excesso ou foi sistema? É claro que há indícios, há evidências que foi sistema, mas se sem uma fonte você não consegue chegar, ou seja, sem uma cadeia de comando, mapeada através de fontes, você não consegue chegar nessa tese da tortura como sistema, por isso que os negações existem, não houve tortura, se houve foi um maluco lá que resolveu fazer, por conta, nunca houve autorização, claro que já existem fontes dizendo o contrário, mas é importante a abertura dos arquivos nesse sentido, se não, soa como opinião do historiador que não gosta da ditadura, e não é isso, né? Eu não sei se eu posso responder duas perguntas que eu achei importantes aqui no chat. Sim, com certeza, eu estou organizando aqui até para facilitar nessa ideia, eu acho que em relação a, sem dúvida nenhuma, o trabalho da professora Maria Luísa traz essa necessária, esse necessário olhar que nós temos que ter para atualização, porque tudo é atualizável, e eu acho que realmente, como o senhor colocou, nós temos aí, e é a vida, fazer o quê? Uma função de caçadores de fake news, baseados em métodos científicos, eu acho que talvez cada um em nossas áreas tenhamos essa função futura, né? Aqui há um conjunto de perguntas, professor, que começa com a Lari, Marissa, colocando, e todas elas lidam entre direito judiciário e negacionismo, pensando em como nós ou evitarmos ou corrigirmos o negacionismo, né? E aqui nós entramos justamente através da via jurídica. A Clarissa, ela pontua, né, que o judiciário é fundamental, talvez uma única forma efetiva de combate ao negacionismo histórico, justamente porque, ao fim e ao cabo, o poder judiciário tem o domínio do poder e da última palavra, né? E aí nós temos o caso clássico de Vanga, foi condenado no Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça, um tribunal de justiça, negando a Shoah, né, judaica, e aí, se o senhor concorda com essa função judídica e, sobretudo, judiciária, de impor limites ao negacionismo e, na sequência, professor, o Igor e o Cássio fizeram aí uma análise muito interessante em relação a esse mesmo tema, com base, o Igor trouxe, né, elogio à serenidade do professor Norberto Bobbio e aí, até onde, né, os mecanismos que nós temos são eficazes para combater o negacionismo perante a sociedade, né, mas, sobretudo, como esses mecanismos poderiam ser efetivos perante o próprio negacionista, porque, como nós poderíamos combater o negacionismo sem, com isso, acirrar intolerâncias, né, acirrar os ânimos e puxar mais pessoas para dentro do extremo do negacionismo. Então, eficiência, eficácia, efetividade, né, para combater o negacionismo, que é intolerante, né, me parece que, por que definição seria intolerante, utilizando-se de tolerância, né, e aí, trazendo em Bobbio a elogio à serenidade. E aí, voltamos nesse caldo da questão do poder, né, e aí, se o poder judiciário é um efetivo instrumento para isso. perguntas muito boas, eram essas que eu tinha me referido, inclusive, que eu achei muito interessantes. Primeiro, em relação ao papel do, do, da área do direito, enfim, do poder judiciário. Eu entendo que, assim, é a área de direito, são os profissionais de direito que vão estabelecer a verdade jurídica sobre o crime. Se há crime, há um responsável, né, e se há um responsável por um crime, o processo que tem que, que tem que esclarecer essa responsabilidade e a cadeia de responsabilidade, porque não é apenas aquele que, que dá o último tiro, tem toda uma cadeia de responsabilidade, é, é, é da área jurídica, é da área do direito. Né, eventualmente, o material gerado pela área de direito pode servir depois para ajudar a esclarecer a chamada verdade histórica. Vou usar um termo que, que às vezes soa estranho, né, porque hoje a gente não trabalha com essa ideia de verdade na história absoluta, como os positivistas do século XIX trabalhavam, mas eu, como eu também não sou pós-moderno, eu acredito ainda que há uma verdade na história, né, embora essa verdade sempre seja um pouco, vamos dizer assim, inatingível ao último instante, né. Mas, ah, alguma coisa aconteceu. Muitas vezes a gente não tem condições de recriá-la na narrativa historiográfica e na pesquisa, mas alguma coisa aconteceu. É um problema ontológico, né, que envolve um problema histemológico. Quer dizer, não acho, quero dizer que a história não é narrativa, não é criação ficcional, embora tenha essa dimensão também, né, e às vezes, como já foi dito, só a ficção dá conta da verdade histórica, muitas vezes, e tão alucinante que a verdade histórica é alucinada também. Bom, mas enfim. Então, acho que o direito é fundamental no esclarecimento das responsabilidades e dos autores, dos culpados, das vítimas, das circunstâncias desse crime. A técnica, a narrativa, a investigação é da área de direito. A partir daí, o historiador coloca outras questões, muitas vezes. Mas por que chegamos a isso? Que contexto social, que valores de uma época permitiram determinadas loucuras aos nossos olhos? Por que que pessoas absolutamente comuns se tornaram genocidas? Isso vai além, obviamente, de uma investigação criminal no sentido de isso. Então, acho que o papel do direito nesse sentido, em relação ao esclarecimento da verdade, pensando em termos de verdade. Em relação ao segundo aspecto, que é sempre uma questão, bom, então, devemos dar, quer dizer, o negacionismo e as opiniões negacionistas fazem parte da liberdade de expressão e como tal não podem ser limitadas sob pena da gente não apenas estimular o negacionismo, transformar o negacionista em um herói perseguido, como às vezes acontece, um herói da liberdade que está sendo incompreendido pelo sistema, está sendo cerceado pelo sistema, muitas vezes é assim que eles se apresentam, mas, e ao mesmo tempo também não ultrapassar os limites de uma ordem democrática. Então, esse é um grande dilema. eu posso falar obviamente como historiador em termos de qual lugar da narrativa histórica nesse debate. Eu acho o seguinte, eu não vejo problema na opinião negacionista em si mesmo, é uma opinião, está aí, azar da pessoa e azar de quem acredita, vamos dizer assim. Por outro lado, o grande problema do negacionismo só do ponto de vista do debate histórico é reivindicar estatuto de verdade, aí eu recupero muito a crítica já feita por Vidal Naquê no seu livro famoso sobre negacionismo assassinos da memória. Ele falou, o problema não é, se você difamar alguém, emite uma opinião, difamar alguém, você tem ali o atingido vai te processar, você vai se defender, quer dizer, agora, o problema é quando o negacionista requer, reitera, reivindica que seja tomado em conta como a partir de um estatuto de verdade histórica. Aí eu acho que a gente tem que ser um pouco mais duro, porque não é uma opinião, porque o princípio negacionista é que história é uma opinião, você tem a sua, eu tenho a minha, não é uma opinião, quer dizer, você não fica cinco, seis anos numa universidade aprendendo o método, dá para emitir uma opinião. Agora, isso não quer dizer que as pessoas não tenham direito à opinião sobre a história e a sua memória como grupo identitário? Absolutamente. Isso não tem nada a ver com o trabalho historiográfico. Eu, como historiador, não posso dizer como deve ser a memória desse ou daquele grupo social. Eu, como historiador, não posso dizer que você não tem direito a essa opinião. Agora, o que eu não posso dizer é que a sua opinião realmente é uma verdade histórica, que é assim que eles efetivamente reivindiquem. Então, eu tenho uma posição muito, para mim, muito clara a esse respeito. Acho que essa é uma armadilha colocada pelo negacionismo e que muitas vezes quem é liberal, quem é democrata, aceita esse jogo, mas eu acho que aí tem que separar uma coisa da outra. Uma coisa é o direito e a opinião. Outra coisa é reivindicar um estatuto de verdade histórica, que é isso que eles querem. Se aceitam em fóruns, é interferir no debate, é pautar o debate. Isso eu acho que não... Quer dizer, reitero, não repito, no Brasil é muito comum a gente ver esse tipo de crítica. Ah, porque a esquerda tem uma hegemonia no meio acadêmico e não se abre para outras opiniões ou outras perspectivas. Isso é bobagem. mesmo nas ciências humanas, hoje você não tem mais uma hegemonia da esquerda para começar. É muito bem distribuído, eu diria que até predomina uma perspectiva liberal hoje em dia, em várias áreas. E eu não vejo problema. Quer dizer, perspectiva ideológica é perspectiva. Em princípio, eu posso não concordar com o liberal escrevendo sobre a história, vou ter mil discordâncias, mas eu posso ali reconhecer um trabalho historiográfico sério. Você não tem nada de uma coisa com a outra. Você tem historiadores importantes que são, quando você lê e vê o fundamento, são classicamente liberais, são conservadores. É claro que eu, eventualmente, se eu não me identifico com essas correntes, eu vou discordar de muitas coisas. Eu vou ver outras coisas nas fontes, mas absolutamente eu não vou negar o estatuto de historiadores dessas pessoas, porque eles são de direito. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é uma falácia que se coloca para, inclusive, encobrir uma certa incompetência em fazer estudos sérios. Essa é outra questão. Eu acho que é isso. Não acho que a gente... Acho que tem que tomar cuidado, obviamente, com certas opiniões negacionistas em determinados espaços, porque, frequentemente, elas vão para difamação, elas vão para... para o ataque às vítimas. Então, isso... Aí, eu acho que tem que ter mecanismos jurídicos. Mas, dentro da ordem jurídica, absolutamente normal. Não se trata de impedir que a pessoa tenha uma opinião. Por exemplo, na historiografia do Holocausto, há aqueles que são os funcionalistas e os intencionalistas e os intencionalistas. E é um debate absolutamente legítimo. E polêmico, muitas vezes. Alguns grupos que são... Os guardiãs da memória ficam incomodados com certas opiniões, sobretudo, dos funcionalistas, mas é um debate. É um debate legítimo. Isso é outra coisa. É claro que uma opinião dos funcionalistas pode ser apropriada por um negacionista, mas é isso. Por exemplo, hoje, na historiografia sobre o regime militar, muitos historiadores sérios dizem que a sociedade apoiou o golpe. A sociedade apoiou o regime. E é verdade. Uma grande parte da sociedade brasileira apoiou aquilo. Isso não pode dizer que não é verdade. E essa opinião pode ser apropriada por um... Como já foi, aliás, por autores de livros que dizem que estão vendo. Então, o golpe foi bom se a sociedade apoiou. Veja, o historiador não está dizendo isso. Mas ele vai ser apropriado assim. Não tem muito o que fazer. Então, eu acho que tem que separar. Eu acho que não dá para dar o estatuto de verdade ao negacionista. não dá para permitir que ele paute o debate do conhecimento histórico. Não dá para permitir que ele tenha respeitabilidade enquanto historiador, enquanto aquele que produz. Historiador no sentido âmbico da palavra, não apenas corporativo. E, ao mesmo tempo, se a sua opinião agredir, difamar, tem um mecanismo jurídico que já existe. Você não precisa de uma lei específica contra o negacionismo. Agora, em processos de justiça de transição, desculpe me alongar, mas acho que é importante essa relativização. Em processos de justiça de transição, aí não tem jeito. ou em processos de reconstrução institucional, muitas vezes, você tem que ter leis, chamadas leis memória. Você tem que falar, olha, se você questionar esse tipo de coisa, você está atentando contra a ordem política, vamos dizer assim, liberal, democrática. que é o que aconteceu na Alemanha. Você não pode ser negacionista. É o que agora tem acontecido na França. A França passou por um processo muito complicado de assumir suas responsabilidades nacionais no Holocausto, nos anos 90. E você tem uma série de leis que não permitem mais dizer, olha, não temos nada a ver com isso. Ou, foi citado aqui o caso de Ruanda, são processos de justiça de transição. Eu acho muito específicos porque estão fundamentando uma nova ordem democrática. Se você abrir, obviamente, para o negacionismo e dar um estatuto para ele de opinião pública, você pode estar, na verdade, implodindo essa nova ordem em construção e, às vezes, em processos de justiça de transição muito delicados. Agora, então as pessoas não podem gostar do nazismo na Alemanha do pós-guerra? Podem. Numa ordem democrática você pode ir. Você pode adorar o diabo, não tem problema nenhum com fazer o quê? Agora, reivindicar uma verdade histórica no nome disso é que é complicado. Ou, implodir a ordem democrática que se constrói é que é mais complicado. Perfeitamente, professor. Exatamente nesse sentido, tem, como o senhor acabou até entrando na justiça de transição, o Valdir e o próprio Cássio Eduardo Zem, de certa forma, perguntam sobre a justiça de transição, no caso do Valdir, o papel do historiador na construção da justiça de transição por conta da dilação temporal, porque ele coloca o exemplo, na Argentina imediatamente, mas nós, brasileiros, duas décadas depois após o fim do regime autoritário. se os historiadores aí têm fôlego para conseguir uma coleta de fontes, uma realização de estudos que amparem, que para nós o direito é totalmente essencial, o apoio histórico dos historiadores para os processos de transição. E o Cássio Eduardo Zem, nesse mesmo tema, ele já traz o perigo, como poderíamos tratar do perigo da criminalização do negacionismo em um mecanismo de repressão, como o senhor mesmo colocou, o exemplo de Ruanda, porque aí você pode ter a depender da situação política, a manipulação política, e você fazer uma análise detida demonstrando que nem tudo é preto ou branco e sim há várias áreas em cinza, pode ser criminalizável, etc. Eu coloco também, professor, aí só para encerrar, pela Jantada da Nossa Hora, que me parece que o debate no fundo é se nós podemos ou não podemos ser asscientíficos. Se haveria aí um direito a você ir contra a ciência. E essa ciência, eu estou falando ciência do ponto de vista ontológico mesmo, na perspectiva da existência. Olha, existem provas materialmente inegáveis, nunca houve o nazismo, tá, mas então como é que parece essa moeda, etc., que para nós no direito é uma questão de embate de direitos, né, e ao fim, ao cabo, o embate do direito para a liberdade de expressão. Eu, pessoalmente, acompanho alguns outros colegas no sentido do Supremo de que, não, a liberdade de expressão, assim como nenhuma liberdade absoluta, e no limite em que ela violar a dignidade, ela eventualmente vai ser tolida, mas ao fim, ao cabo, na justiça de transição nós também temos isso, né, se há, qual o papel dos historiadores e como ser asscientífico, né, se existe um como, se isso é possível ou não. Não, muito importante as ponderações e eu acho, assim, que quando você organiza, assim, as saídas de ditaduras, de conflitos, de guerras, é uma saída política, não tem muito aí como a gente ter neutralidade, ideológica, você está tentando superar um quadro político ideológico que levou àquela tragédia. Então, é difícil, né, se você está comprometido com essa nova ordem, você vai ser parcial, mas parcial no sentido de reconstituir os laços sociais, de investigar os crimes, e eventualmente até perdoar, institucionalmente falando, juridicamente falando, os crimes, outros crimes e punir uns e perdoar e perdoar outros, vamos dizer assim. Mas isso tem que ser um processo institucional, tem que ser um processo de que primeiro passe pela verdade, depois pela justiça, a clássica verdade, justiça, reparação, que é a linhagem, a linha da justiça de transição, dos processos de transição. No Brasil, a gente tem, eu sempre costumo dizer para os alunos, que nós tivemos reparação com alguma justiça, assim mesmo, e com, desculpa, reparação com alguma verdade e quase nenhuma justiça, eu sempre costumo dizer isso, porque, do ponto de vista que os perpetradores escaparam. Agora, também, não podemos ser ingênuos, quer dizer, o processo de transição brasileiro foi muito pactuado, foi muito pactuado, houve uma adesão liberal moderada, predominou um discurso liberal moderado que aderiu aos termos do regime, que entendi que não tinha forças para enfrentar os militares, os militares, apesar de muito desgastados, tinham, controlavam o Estado, fizeram uma, diríamos, numa linguagem militar, uma saída organizada do campo, diferente da gentilha, diferente da gentilha. Então, eu acho que os processos de transição política e as justiças de transição estão intimamente conectados. Nós não podemos ser ingênuos e achar que tem um modelo único que vai aparecer em todos os lugares. São condições políticas que permitem essa ou aquela justiça de transição, uma investigação mais aprofundada ou menos aprofundada, uma reparação meramente simbólica ou um processo de efetiva punição a torturadores e a assassinos em nome do Estado. E aqui no Brasil não houve condições políticas, não se trata só de um problema de falta. Não houve condições políticas, não houve vontade política dos principais atores que conduziram à transição. Sobretudo, o núcleo liberal que vai ser muito importante. Eu tenho como hipótese, vamos dizer assim, uma tese ainda frágil, precisa ser mais trabalhada, mas o processo de transição brasileiro não foi apenas conduzido pelos militares, ele foi resultado de um pacto com os setores civis liberais. E houve uma adesão em grande parte também da esquerda. Nesse sentido, a reforma partidária abriu um futuro para a esquerda, sobretudo para a nova esquerda que surgia à época, em que as questões de reparação de justiça e de investigação dos crimes contra os direitos humanos ficam em segundo plano, porque o futuro era mais importante. Então, também a esquerda tem responsabilidade nesse processo, embora, eu diria, menos, talvez, do que outros setores mais conservadores. Então, eu acho, e na Argentina não, na Argentina a derrota é nas Malvinas, nas guerras das Malvinas. e a recusa dos militares em fazer a investigação no seu próprio, nas suas próprias fileiras, que essa foi a oferta inicial do Alfonso quando ele é eleito, e junto com a pressão dos movimentos de direitos humanos, dada, inclusive, a magnitude da repressão, obviamente, tudo isso conduziu a uma outra transição, que é diferente do Uruguai, que é diferente do Chile. Isso é interessante. o Chile, a investigação e as punições andam quando? Não sei se vocês sabem. Andam quando o Pinochet foi preso em Londres? A partir daí é que há, efetivamente, movimentação da justiça chilena na investigação e numa política de memória, que é exatamente em 98 a 2002, 2003, que é fundamental. Então, eu acho que, assim, a gente, aí como historiador, eu acho que não há um modelo jurídico universal, há um paradigma jurídico de justiça e transição, mas que se adequa às condições políticas efetivas. E, no nosso caso, por uma série de razões, isso vai acontecer só muito mais tarde, uma política de memória do Estado, só nos anos 2000. Começa ali com o Fernando Henrique Cardoso, claro, com as políticas de reparação, sobretudo, mas ela vai adquirir uma magnitude um pouco maior no governo petista, sobretudo no governo Dilma, e muito por uma pressão internacional, porque eu não sei se a gente... é interessante porque o Brasil não tinha um relatório oficial sobre as violações das direitos humanos. Isso é um problema jurídico de Estado. Não estou nem entrando aqui no mérito da questão, virou um problema jurídico de Estado, do direito público, quase, vou dizer assim. Não havia um relatório oficial. Então, a Comissão Nacional da Verdade tinha como função central produzir esse relatório. E é claro que ela produziu muita documentação. Eu chego na tua outra questão. Eu acho que a documentação produzida pela Comissão Nacional da Verdade pode alimentar pesquisas historiográficas por décadas, porque tem muito material e ainda tem muita coisa para aparecer. Sendo que, no caso da ditadura brasileira, ao contrário, por exemplo, da Argentina, já havia muitos arquivos organizados no final já do regime, relativamente acessíveis. o caso do DOPS em São Paulo, por exemplo. A professora Maria Luísa trabalhou lá há muito tempo na organização do arquivo. Isso é de 82 a 85 em diante, em 86, que a coisa ganha mais cor. Mas o que é interessante, portanto, é que esses processos de justiça geram documentação para o historiador. Isso é muito importante. Eu acho que em relação à criminalização do negacionismo, eu concordo. Eu acho que ele é passível de criminalização quando ele difama, quando ele ataca a dignidade da vítima. Aí já temos mecanismos para isso e aí eu acho que a justiça tem que ser dura. E quando eu digo vítima, por exemplo, quando alguém tripudia sobre a época da escravidão no Brasil. que eu pessoalmente acho que vocês vão concordar, quer dizer, é um dos grandes crimes contra a humanidade que já se fez. Se a gente for só pensar no tráfico atlântico, por exemplo, é um crime de magnitude impressionante. Agora, é claro que as condições políticas de reparação, as condições sociais são outras, porque, enfim, mas vejam, as demandas dos afrodescendentes hoje têm muito a ver com esse crime que não está resolvido na história do Brasil. E é mais do que um crime no sentido jurídico do termo, ele estruturou uma sociedade. Então, como é que você lida com isso politicamente, socialmente, culturalmente, sem produzir um absoluto dissenso social, uma implosão da sociedade? Esse processo é muito mais complicado, mas não dá para a gente ter diversas. Quer dizer, tem que ser enfrentado em forma de reparação, em forma de políticas de afirmação. E eu acho, também para encerrar, que é isso. Quando a gente fala a lógica científica da coisa, é ter cuidado para não cultuar a ciência como se fez no século XIX ou no começo do século XX, como verdade absoluta. O que a gente defende é a natureza ontológica do conhecimento. Algo existiu e algo pode ser provado. Algo pode ser argumentado de maneira... É mais importante a veracidade para o historiador do que a verdade. É a veracidade que nos dá o elo ontológico, vamos dizer. Agora, é claro que, a partir daí, você pode ter debate, você pode ter questionamento. É difícil, hoje em dia... Bom, eu sou de uma geração formada numa absoluta crítica no meio acadêmico dos anos 80, quando eu me formei, era muito crítico à ideia de verdade, à ideia de discurso científico absoluto. Eu, como estudante, como pós-graduando, fui formado aprendendo a duvidar desses discursos que, muitas vezes, mascaram relações de poder. E hoje, eu me vejo até numa situação que eu tenho que matizar um pouco essa minha formação, porque no tempo do negacionismo, como é que você vai dizer não, olha, tudo é relativo. Nossa, tudo é relativo. Então, a relativização cultural, a relativização metodológica, ok, mas chegando na relativização epistemológica já complica um pouco, né? Ou, e quiçá, na relativização ontológica, aí já, para mim, já é mais complicado. Então, acho que a gente tem que, mas de todo modo, eu tenho que tomar cuidado também para não cairmos num novo culto da ciência, como discurso de poder que silencia. Porque eu acho que o que a gente está defendendo aqui é que a ciência faça falar, que a ciência estabeleça uma verdade plural, uma polifonia dessa verdade. Porque eu acho que o negacionismo, ele quer exatamente silenciar. E é isso que a gente tem que, enfim, combater. Bom, agradeço a mediação do Carlos Eduardo Castro e Silva Carreira, e agora, dado avançado da hora, eu gostaria de passar a palavra para as considerações da professora Maria Luísa Tutti Carneiro e do professor Paulo Borba Casella e, posteriormente, as considerações finais do professor Marcos Napolitano. Bem, em primeiro lugar, quero parabenizar meu colega Marcos Napolitano, que eu acho que suas colocações foram, assim, muito claras e acho que nos ajuda também a pensar e repensar, vamos dizer, o papel das fontes para o historiador. Eu sou muito, eu acho que nessas questões, tanto de genocídio como crimes contra a humanidade, eu sempre enfatizo a importância da abertura dos arquivos, né? Daí, eu acho que isso que você colocou sobre a comissão da verdade, dizer, nós temos ali fontes para muitos anos, porque muitas dessas fontes realmente mudam a história, mudam a história, denunciam os perpetradores, nós temos nomes e acho que são múltiplas versões possíveis, tanto pelo lado jurídico como pelo lado historiador, né? Eu acho que as suas colocações foram aqui fundamentais, até mesmo para o pessoal do jurídico também pensar as suas colocações, os seus estudos e as suas pesquisas. E eu quero ressaltar que uma das próximas palestras agora, nos atos até de encerramento do ano, é da nossa colega, da Marina Amélio Souza, que vai exatamente trabalhar e analisar a questão do genocídio e da escravidão, né? Então, meus parabéns, eu me identifico muito com várias das suas colocações, né? Até mesmo pelo trabalho que eu realizei nesses anos todos junto ao arquivo DOPS, e me lembro muito bem de várias vezes nós, assim, chamarmos a imprensa para apresentar provas e novos documentos que eram descobertos, né? Eu quero só citar um aqui, que eu não vou dar nomes, mas um momento em que nós descobrimos testemunhos de sobreviventes de um massacre, do massacre de Riga, de sete pessoas presentes em São Paulo que identificaram aqui o perpetrador, né? E esse massacre foi negado pela pessoa acusada, que era um nazista que estava escondido aqui no Brasil, já, inclusive, vivo até aquele momento, e que nós sofremos represálias, né? Numa das jornadas que nós organizamos para professores, nós fomos acuados no sentido de que a família desse perpetrador, né? Simplesmente levantou o dedo e disse, olha, cuidado com o que vocês vão falar, nós é um Estado lá de fora, né? E isso eu vivenciei em vários momentos com neonazistas fazendo pressão sobre o que nós escrevemos e colocamos com relação ao Holocausto. Então, eu acho que é uma questão muito presente que está aí viva nesse momento, né? Com o ressurgimento desses grupos de esquerda e acredito que nós temos como historiadores, né? E como juristas, nós temos um trabalho importante aqui, que é esse da desmontagem dos mitos, de enfrentar as mentiras e ao mesmo tempo de apresentar as fontes e analisar essas fontes. Então, meus parabéns, eu acho que nos sensibiliza muito as suas colocações e ao mesmo tempo nos alerta, né? Para exatamente esse questionamento com relação aos negacionistas, né? Que não são, que não são parte, por exemplo, aqui do historiador. Então, eu passo a palavra agora ao professor Casella, que é o outro organizador, meu colega também aqui de de arquibancada, né, Paulo? Muito obrigada, Marcos. É isso. Eu, muitíssimo obrigado, professor Marcos Napolitano. Eu acompanho totalmente as ponderações da professora Maria Luíza e justamente uma participação como essa sua de hoje mostra a importância do diálogo interdisciplinar, que nós falamos bastante sobre isso na universidade e deveríamos fazer mais. Acho que haveria muitos outros aspectos interessantes para conversarmos. Houve grandes diferenças nas justiças de transição na África do Sul e em Ruanda, por exemplo. Então, as suas comparações com relação às diferenças nos países da América Latina, mas Ruanda e África do Sul são dois outros casos que a gente pode também ver de uma maneira bastante diferente. E uma outra coisa que acho que daria uma outra discussão inteira é o negacionismo que nós estamos vendo sistematicamente praticado, não só de uma forma boçal pelo atual governo brasileiro, mas também nos Estados Unidos, esperemos, logo deixando para trás a era Trump. Então, esse negacionismo, não só o terraplanismo, mas também em relação a muitos outros aspectos que a gente vê proliferar e se, como disse, essa geração que só se informa pelo WhatsApp, de um lado são ferramentas de consulta e de informação extraordinárias e, de outro lado, também é o que o Humberto Eco fala de uma nova banalização da mediocridade e é, infelizmente, isso que a gente tem assistido também. o seu enfoque do negacionismo é só a gente colocar em face da realidade do Brasil de hoje para dizer, olha, nós precisamos estudar e debater muito esse tema. Muitíssimo obrigado e espero que a gente possa, na continuação no ano que vem, não é, Maria Luísa, se é um foro permanente, pensarmos, então, em trazê-lo de novo para a gente colocar e espero que logo vendo passado o atual momento vivido pelo Brasil com um negacionismo, inclusive com relação a tentar reabilitar de uma maneira odiosa figuras da ditadura militar. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço o convite, Paulo, Maria Luísa, enfim, agradeço muito a presença de todos que assistiram e fico feliz de toda a disposição, é um prazer partilhar um pouco as reflexões, algumas mais amadurecidas, outras ainda em forma ensaística, mas é sempre bom compartilhar e eu acho que eventos como esse são fundamentais e também dão um novo sentido para o debate acadêmico, para além dos departamentos, dos eventos muito disciplinares, que eu acho que são importantes, mas está faltando ultimamente essa troca entre as áreas, principalmente a área de direito, eu trabalho muito com temas do direito, temas constitucionais nos meus cursos de Brasil República, ou Império, porque, enfim, muitas vezes o direito para o historiador é uma fonte importante para entender os pactos políticos, enfim, as definições de cidadania, então é uma área que eu, obviamente, como leigo e ao meu tempo como estrangeiro, como historiador, vamos dizer assim, eu gosto muito. eu acho que uma coisa que eu acho importante a gente levar em conta é que o negacionismo, o mesmo esse negacionismo científico como um todo, histórico em particular, ele é fruto do ressentimento, eu acho que nós vivemos, não sei se uma era dos extremos, mas uma era do ressentimento, há ressentimentos que se encaminham para pautas progressistas e há ressentimentos que, acho que eu diria que são hegemônicos hoje, se encaminham para uma pauta regressiva, reacionária, e eu acho que entre um e outro há, obviamente, grupos políticos que têm interesses muito claros, que conseguem capitalizar esse ressentimento, o que explica esse crescimento do negacionismo, então acho que é importantíssimo entender esse ressentimento de pessoas que até pouco tempo atrás, por exemplo, não eram propriamente abertas a nenhum tipo de negacionismo, por que elas se tornaram nos últimos anos, então acho que é um debate difícil, mas eu acho que esse é um ressentimento é um campo muito fértil para que esse tipo de, hoje, hoje, para que esse tipo de projeto de discurso cresça, então acho que também temos que pensar, vivemos numa era que as memórias são muito ressentidas e elas são colocadas às vezes como reivindicação e eu acho que o historiador, eu repito, não cabe ao historiador dizer se a memória está certa ou errada, a memória é memória, para nós é um objeto de estudo, mas é preciso entender o papel dessas memórias ressentidas no crescimento do negacionismo e também eu acho que há interesses, interesses claros de implodir a ordem democrática e aí eu entendo a ordem democrática não apenas como o liberalismo formal que obviamente tem seu lugar nessa ordem, mas também qualquer tipo de política de inclusão social, econômica, então eu acho que há interesses muito específicos que manipulam muito bem negacionismos para criar um clima de confusão política e de solução de projetos, é muito charmoso hoje, os negacionistas se colocam de maneira charmosa como antissistema, então acho que a gente não pode cair nessa armadilha, isso aí. Obrigado mais uma vez e obrigado pelas perguntas, algumas eu não consegui responder, mas fico à disposição e tomara que dê certo, ano que vem estou à disposição também e tomara que seja presencial, sempre bom. Bom, agradeço mais uma vez a presença do professor Marcos Namolitano, do professor Carlos Eduardo de Castro e Silva Carreira e de todas a todas e dos professores organizadores Paulo Borba Casella, Maria Luísa Tutti Carneiro e Arthur Roberto Capela Janatazio. Convido a todas e todos que participem no dia 26 de novembro do nosso próximo encontro que será sobre o genocídio de Ruanda. E com isso dou por encerrada a sessão de hoje e mais uma vez muito obrigado e nos vemos em 15 dias. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho